Olá gente, tudo bem? Hoje eu vou fazer pra vocês um vídeo, né, mostrando como eu faço banho de brilho em casa, nos meus cabelos e também vou mostrar pra vocês como eu fiz esses cachos no meu cabelo olha só como tá bem cacheadinho, ele ficou até bem mais curto, eu até gostei, ó, tá até aqui geralmente ele bate mais ou menos até aqui assim, a ponta, né, e ficou super cacheado e eu recebi esse babyliss aqui, esse babyliss aqui da Iresistible Me e ele é um babyliss fantástico, porque ele é diferente dos outros, né, Miracle, aqueles babyliss que fazem os cachos sozinhos porque ele tem o vapor, eu vou mostrar pra vocês, ele vem nessa caixinha aqui, gente, ó vem super bem embalado, aí o babyliss é este, ele é dessa cor aqui, azul, lindo e aí ele tem, né, aqui em cima, essa parte que você coloca o líquido, você coloca a água pra ele fazer vapor ou se você tiver um protetor térmico, alguma coisa assim, você pode pôr aqui dentro também e aqui tem, né, as... e aqui tem as partes, né, os negocinhos dele, ó aqui são tudo iluminado, aí aqui tem pra girar pra direita e esquerda, é tudo em inglês, né, escrito o timer, pra você colocar quantos minutos você quer que seu cabelo fique dentro tem 8, tem 10 e tem 12 segundos tem aqui o vapor, aí você aperta se você quer vapor se você não quiser também usar, você pode usar normal, sem vapor e botão de liga e desliga que você apertando mais vezes, você vai colocar a temperatura que tem escrito 4 aqui em inglês, né, que é 450, 410 e 380 aí eu utilizei ele com vapor, eu usei 100, pouquinho, né, depois eu usei com vapor eu acho que fica os cachos bem mais bonitos, eu fiz todos com vapor ele esquenta super rápido, ele esfria super rápido quando você desliga ele tem um cabo giratório e ele vem, né, aqui dentro, essa bisnaguinha aqui que eu coloquei água vocês podem ver, aí eu coloquei água e depois eu abri essa tampinha aqui assim, né, tirei essa outra tampa e enfia aqui dentro e coloquei a água aqui tem um visorzinho que você pode ver a quantidade de água eu não enchi, eu coloquei até a metade isso tá saindo aqui coloquei até a metade de água, né, dependendo do tamanho do seu cabelo vai ser a quantidade de água que você vai precisar no meu eu usei a metade e ele não usou nem menos da metade que eu coloquei de água aí vem esse negocinho aqui que é pra você limpar ele enfia aqui, né, e você limpa ele de cabelo, de protetor térmico e é muito bom esse babylis, gente, eu gostei bastante eu já tinha usado um babylis desse que eu tinha comprado pra minha tia essa parte aqui, gente, que você vê aqui, você tem que deixar ele sempre pra dentro, né no tutorial que eu vou passar, eu vou estar falando pra vocês não dá pra ver muito bem, né, a imagem lá no tutorial porque eu tava no banheiro, mas espero que dê pra entender então se você gostar desse babylis, você se interessar, quiser ver o site, o preço você quiser comprar também, né, eles enviam também pro Brasil é super eficaz, você não paga taxa porque eles colocam um código lá, alguma coisa lá pra você não pagar taxa então o código é JETA20OFF eu vou deixar escrito aqui pra vocês e na compra vocês vão ter 20% de desconto pra quem quiser, né, comprar, se isso é interessante eu vou estar fazendo com vocês, primeiro eu vou estar fazendo com vocês banho de brilho, como eu faço em casa e depois eu vou fazer os cachos aí você pode ver tudinho então é isso, gente, eu espero que vocês gostem vamos lá ver o vídeo e não se esqueça de conferir o site, né, pra ver o que vocês acham lá do site pra fazer esse banho de brilho, gente eu vou utilizar essa tinta aqui da L'Oreal que ela é uma tinta sem água oxigenada tem escrito sensa amoníaco porque aqui é italiano, né aqui tem o colorante, né, que é como se fosse água oxigenada mas não é água oxigenada temos também 48ml de tinta que ela é assim, creme luvas, né, que a gente precisa proteger as mãos e depois tem esse creme aqui de tratamento que ele é muito importante você fazer, né mas no caso eu não vou fazer porque eu vou fazer já o banho de brilho mas você também pode inserir ele pra poder fazer o banho de brilho essa tinta, ela custou 7 euros vou utilizar uma máscara que você tenha de cabelo que você goste bastante que seja muito boa essa aqui ela é de óleo de oliva de azeite e ela é muito boa mesmo e vou utilizar também óleo de coco se você tiver Bepantol líquido use, gente, porque é muito bom dá um resultado incrível mas já comi com óleo de coco e essa máscara aqui é de azeite dá um efeito incrível agora, gente, é só para o meu lugar Agora, gente, eu só começo a pintar Eu vou pegando assim no pincel, né? E vou passando em todas as partes que tem que ser passadas, né? Começa aqui da raiz Então, pessoal, eu coloquei pra esquentar aqui meu babyliss Quando eu estiver pronto, ele vai apitar E ele já apitou, né? Aí eu vou escolher aqui, né? Como eu falei pra vocês No primeiro botão, eu vou escolher se eu quero ondas Se eu quero as ondas para frente ou para trás E vou escolher também o timer, né? Quanto tempo eu quero deixar o meu cabelo dentro desse negocinho aqui? Eu vou deixar 8 segundos Aqui eu vou colocar se eu quero vapor ou não Eu vou usar com vapor Então tá verdinho, né? Eu vou usar com vapor porque eu coloquei água, como vocês viram E tá ligado Então vamos lá Acabou de fazer o banho de brilho Gente, esse lado preto, ele é sempre do lado do seu rosto Você nunca coloca, tá? Lembra, ué? Essa parte preta pra dentro Não pra fora Pra dentro Aí eu vou colocar a mecha e vou esperar, né? Uns segundos Quando ele apitar, eu vou abrir e vou tirar a mecha Olha, gente, meu cabelo tá bem curto Não sei se vai dar pra vocês verem Olha aqui o cachinho, tá vendo? Eu vou continuar fazendo os outros Vou fazer o cabelo todo pra vocês verem E eu tô fazendo um a vapor A vapor parece que o cabelo, assim Fica tipo quando a gente coloca o fixador, né? De cabelo Olha, a mecha que eu tô pegando, gente Não é nem tanto fina Mas vamos lá, né? Baby, you can get this now or later Now or later You can get this now or later Now or later It's your choice Whoa, stop playing You acting like I don't do this Build an empire, you cookie I'ma be lucious Give you good head until you get a contusion And if you don't come back I've been gone Então, gente, é isso Espero que vocês tenham gostado Me segue também nas minhas redes sociais Que eu vou deixar linkado aqui abaixo Aqui no vídeo também E a gente se vê no próximo vídeo E never beat it again Where do you go when your story's done? You can be who you are